Olá família, do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre o valeu de mais para ajudar o canal, hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, escute a oração direto do youtuber, até o fim, Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Ligeti, e todos os tipos de pactos, Oração poderosa e forte, em Júti Liria, Dama da Noite, e São Supremo, é conhecida por fazer a pessoa chorar aos seus pés, a implorar o seu amor, a força dessa poderosa entidade espiritual, ajuda sempre a trazer, se rastejando aos seus pés, uma oração direcionada às forças, em Júti Liria, Dama da Noite, e São Supremo, e promete fazer a pessoa implorar, pelo seu amor, e pela sua paixão, vamos à oração, Poderosas forças, em Júti Liria, Dama da Noite, e São Supremo, Pelo menos, pelos seus poderes, neste momento, eu te invoco todas as suas grandezas e poderes, energias em todas as forças, em todo o seu poder, assim eu te peço, neste momento, que me traga para mim, e que seja totalmente urgente, e seja só para mim, a pessoa que o amo, o nome da pessoa amada, ó poderosas forças, em Júti Liria, Dama da Noite, e São Supremo, vós sabe que o amo e adoro, e dentro das suas leis, eu peço que, abra, neste momento, as energias, os portais do amor, para que seja de lá trazido, aonde esteja, nas forças dos espíritos, e das almas, dentro das suas leis, eu peço que abra agora, todos os portais do amor, para que seja, neste momento, trazido, de rastro, nome da pessoa amada. Para que seja trazido, do jeito que eu quero, nessas poderosas forças, para que venha manso, calmo, adorável, paciente, e sempre doce, como o mel, para que venha sempre comer, em minhas mãos, nome da pessoa amada. Para que, neste momento, seja só meu, desde agora, em diante, ó poderosas forças, em Júti Liria, Dama da Noite, e São Supremo, através das almas, através da vossa poderosa energia, venha agora, imediatamente, a me ver, neste momento, trazer, agora, nas minhas mãos, nome da pessoa amada. Para que seu poder, a sua poderosa energia, a sua força, em todos os seus poderes, ó poderosas forças de Enxutiriri, Dama da Noite, e São Supremo, sempre me traga, agora, e seja, crujente, sempre, em minhas mãos. Seja meu agora, para que seja só meu, para que eu pensar, nas energias, nos seus poderes, se faça presente, ó meu amado, nome da pessoa amada. Para que seja agora, em diante, faça agora, refletir, em sua mente, e seja, nesse exato momento, todas as forças, os seus poderes, abra agora, as energias, os portais, para que vinha, o meu amor, o meu amado, nome da pessoa amada. Para que a força do pensamento, a força dos seus poderes, a força do amor, e na energia de Enxutiriri, Dama da Noite, e São Cipriano, eu peço a todos vós que amarre, que seja tão poderoso e forte, para que esta amarração seja totalmente perfeita, e venha logo para as minhas mãos. Nome da pessoa amada. Mas que venha sem demora, se rastejando sempre aos meus pés. Nome da pessoa amada. Eu peço a vós, com toda a sua ternura, com todo o seu amor, com todas as suas poderosas energias, eu te suplico, e fico nesse momento, de joelhos, através desse poder das suas energias, em Enxutiriri, para que toda essa energia, deste poder, dessa poderosa amarração, eu suplico as suas energias, para que venha em minha direção, e me traga agora mesmo, o meu amado, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças de São Cipriano, para que não dê paz em canto nenhum desta terra, seja firmado para baixo, no meu pé esquerdo, nome da pessoa amada. Para que esta energia, não te dê paz em canto nenhum, seja agora, através das forças da Dama da Noite, através das almas, se levante de onde esteja, venha nesse momento, o meu amor, nome da pessoa amada. E as altas magias, dos seus poderes, das suas energias, ó poderoso Enxutiriri, para que dentro dessas poderosas forças, deixe, manso e dócil, só para mim, nesse momento. Seja agora, com toda certeza, vai ser para sempre, meu. Nome da pessoa amada. Desde agora em diante, nas forças das almas, no campo santo, eu peço que amarre os seus poderes, as suas energias, lance esta magia sobre o seu corpo, a sua mente e seu espírito. Nome da pessoa amada. Para que dentro dessa poderosa mação poderosa, agora, nesse exato momento, seja feita, que assim seja, em todos os seus poderes e rituais, em toda a sua glória, em toda a sua força. E nas forças das energias de São Cipriano, na energia de Enxutiriri, na energia da Dama da Noite, se faça agora presente. Mova as energias, neste momento. E venha, e seja o mais rápido, com muita urgência, para que dentro das vossas poderosas forças, através da vossa poderosa luz, eu peço a vós, que corra a minha gira, que me traga para mim, o meu amado, nome da pessoa amada. Para que a sua poderosa energia esteja sempre a brilhar, ó poderoso Enxutiriri, em todo momento da minha vida. Que meu amor, nome da pessoa amada. Entre em sua mente, faça agora para mim, através das forças das almas, através de Enxutiriri e da Dama da Noite. Como era antes, quando nós se conhecemos. Desde o começo, aquele amor que você sentia por mim, volte a ser mais forte e mais poderoso. Que seja agora, através do poder das almas, eu peço a sua benção, a sua luz, a sua energia para sempre. Para que esta energia, da sua vida, transforme, dentro dos seus portais, dentro da vossa poderosa energia, a nossa felicidade. Para que a nossa vida, esteja sempre na paz e no amor. E você esteja sempre comigo, homem da pessoa amada. e com as altas energias, das forças das almas, o Enxutiriri sempre esteja a trabalhar para mim. Diga o seu nome. E com o poder da Dama da Noite, e com o poder dessa poderosa oração consagrada, na energia, na energia, no poder, nas forças de uma oração tão poderosa e perigosa. Que esteja agora a trabalhar na energia, quebre nesse momento as demandas, feitiçarias, para que seja queimado e voltado ao nada, através dos poderes do Enxutiriri e Dama da Noite de São Cipriano. Através da vossa poderosa energia, para que dentro dessas poderosas forças, seja queimado para sempre. Ó poderoso Enxutiriri, salve o seu grande poder e salve a sua grande majestade. Eu venho agora a te pedir para que brilhe dentro das forças, das energias, do seu poder e da sua falante. Esteja sempre a brilhar e me defender e trazer para mim agora, para que esteja amarrado e preso embaixo do meu pé esquerdo. Nome da pessoa amada. E com as suas energias que vêm das suas poderosas forças, eu peço agora, neste momento, trazendo de rastro, me traga agora, neste momento, doce e manso, como um cordeirinho. Neste momento, me deste poder para dominar o seu corpo e a sua mente. Nome da pessoa amada. E com as forças dos seus poderes, as forças das almas, neste momento, eu peço e mando esta energia, eu mando esta poderosa energia através do enxutiriri para que dentro das forças das almas, dissa neste momento. Me ajude nessa força, neste milagre em minha vida. Seja sempre comigo e sempre na força para que ele me possa sempre me procurar no seu encontro, nas energias da alta magia. Eu me ligo a ti e te peço, de coração, ó poderoso enxutiriri, estou agora, de joelho, atenda os meus pedidos e faça o que eu te peço nas energias do seu poder. Seja tão grande este poder nas forças do enxutiriri e na força da Dama da Noite de São Cipreno. Poderosas forças das almas, imensas com as suas forças, a brilhar com todas as energias de todo o seu poder e glória. Através dessa poderosa energia, eu peço que firme este trabalho, esta poderosa amarração amorosa e perigosa, para que dentro dessa poderosa energia faça para mim, com os seus encantos, com esta poderosa energia, dessa poderosa noite, dessa poderosa força, para que lhe venha a minha procura para que venha agora aonde eu estou sofrendo e chorando, pelos cantos dessa casa, com muita saudade imensa, para que dentro do meu coração a minha alma a chorar, com muitas saudades do seu amparo, e me sinto desesperada ou desesperado, do sentimento de tristeza, que preenche a minha alma e me força a não ter mais a paz. Não quero mais sofrer, ó poderosas forças, deixe o tirinho. Me dê este amparo, para que eu seja muito feliz sobre a terra, e ter ele ou ela ao meu lado, nome da pessoa amada. para que dentro dessa poderosa energia, se faça agora presente, para que volte agora para mim, diga o seu nome. Eu tenho a certeza absoluta, com a força de voz, que ele vai vir para a minha casa, hoje mesmo, para com essa saudade, que dói muito, no meu coração. Através das forças das almas, eu te peço, faça vir agora, sem demora, e me traga, o meu amado, o amada, nome da pessoa amada. Assim eu peço ao Enxutiriri, Dama da Noite e São Cipriano, para que longe de mim, não coma e não beba, e não durma, e não trabalhe, enquanto não vier até, as minhas mãos. Ó poderosas forças, a energia do Enxutiri, eu não quero mais sofrer, eu não quero, ó poderosas forças, energias, que está em suas mãos, ó poderosa força do Enxutiri, carregue esta energia, com o seu poder, com as suas mãos, e me traga a ele, agora mesmo, de joelho, nome da pessoa amada. para que dentro dessa poderosa força, ele esteja agora, o meu amor, entre por esta porta, e preencha, o meu coração, de alegria e paz, e seja para sempre, através do Enxutiriri, através da força, da Dama da Noite e São Cipriano, eu te peço, eu te peço, que nesse momento de oração, em suas forças, esteja sempre, dentro dessa energia, afastando, toda a energia negativa, para bem longe, eu te peço, Enxutiriri, que quando chegar perto dele, seja todos afastados, amigos, amigas, mulheres, homens, parentes, vizinhos, e todas as pessoas, para que venha, a participar, dessa situação, dessa tristeza, por alguma coisa, sobre a sua cabeça, e afastar, de nós, e fazer, a nossa separação, eu peço a vós, Enxutiriri, que afaste, toda a força negativa, do lado do meu amado, para que dentro, dessa poderosa força, do amor e da paz, me dê, em minhas mãos, para que nossos inimigos, sejam, derrubados, para bem longe, para bem longe, para que eles encontrem, outras energias, outras pessoas, das mesmas vibrações deles, que assim seja, e sempre serás, a minha vitória, está agora, selada, as suas mãos, em Xutiriri, e sim, que as portas, e os portais do amor, já estão abertos, e a minha felicidade, que eu tanto procuro, e meus sonhos, estão bem perto, para que dentro, dentro dessa poderosa caminhada, dentro dessa poderosa jornada, a minha vida, seja agora, feliz, e próspera, ó poderosas forças, da energia, da energia, dos seus poderes, de Enxutiriri, e Dama da Noite, dentro dos seus portais, eu tenho, os meus pedidos, até fazer, fazer, e depois seus pedidos. Eu peço a vós, através da Dama da Noite, que está agora, a correr, a minha gira, está, força, com as suas permissão, com as suas mãos maravilhosas, e bondosas, no amor, esteja sempre a abrir, tudo o que eu desejo e quero, através da energia, de Enxutiriri, esteja a firmar, para mim, para que dentro, dessa poderosa força, faça, nesse momento, esta poderosa amarração, nome da pessoa amada, esta energia, e este poder, já está em vós, e já está, de amarrado, para sempre, ao meu lado, agora e sempre, em todo momento, me tira, dessa tristeza, e dessa angústia, e me traz a paz, em minha vida, traga agora, nesse exato momento, o meu amado, nome da pessoa amada, manifesta, a sua poderosa energia, em minha vida, se manifesta, na vida, do meu amor, nome da pessoa amada, e com o seu poder, junto, as forças, da alta magia, em toda, a sua energia, e também, junto, as forças, das almas, entre agora, em sua mente, em seu corpo, e mude, por completo, para mim, diga, o seu nome, poderoso, São Cipriano, eu peço, nesse momento, que as suas essências, esteja agora, a derramar, nesse momento, que todo, o meu sofrimento, já está, indo embora, para bem longe, para bem distante, de mim, ó poderosas, as forças, de toda energia, do poder, do amor, assim, se manifeste agora, assim, eu quero, assim, eu decido, e liberte, dessa, força, do mal, e desse pesadelo, e desta angústia, e dessa tristeza, e me traga, nesse momento, a força, do amor, e da paz, ó poderosa, energia, de São Cipriano, esteja agora, a afirmar, com todas, as suas poderosas, forças, esta poderosa, energia, a mudar, a minha história, de verdade, a minha vida, junto, com o meu amor, nome da pessoa, amada, para que seja, daqui para a frente, a paz, e o amor, e a felicidade, seja, uma nova história, contada, dentro da felicidade, e no amor, e na paz, ó poderosas, forças, da dama da noite, ó poderosas, forças, de Enxutiri, e São Cipriano, eu peço, nesse momento, com todo, o seu poder, e glória, que as energias, afaste, sempre, dos caminhos, do meu amado, a minha rival, diga, o nome, da sua rival, para que, nesse momento, a minha rival, encontre, a paz, e o amor, em outro braço, que te dê, amor, e muita alegria, e felicidade, que assim seja, assim serás, assim a descer, em todo, o seu poder, e glória, salve as forças, de Enxutiri, salve a força, da dama da noite, salve a força, de São Cipriano, assim, eu profetizo, que esta oração, poderosa, dará poder, e força, a todas, as palavras, escritas, e ouvidas, nesse momento, e este encanto, de amor, e paz, esteja, agora, a mudar, a minha história, na paz, e no amor, para sempre, assim seja, assim a descer, e em todo, o seu poder, eu profetizo, através, da vossa, poderosa energia, e dentro, do seu poder, e dentro, dessa poderosa, força, dessa paz, e do amor, entre agora, em minha casa, a paz, e o amor, e meu amado, nome da pessoa, amada, que assim, sempre serás, assim, é de ser, dentro, desse poder, para sempre, em toda energia, poderosas, dessa poderosa, invocação, será para sempre, com os seus poderes, com a sua poderosa, força, a energia, do bem, a energia, do amor, e da paz, vai estar, em minhas mãos, nome da pessoa, amada, e com toda certeza, já atendeu, as minhas súplicas, e os seus poderes, e as suas glórias, já estão, amarrar, o meu amado, para sempre, salve, a paz, e o amor, e energia, dessa poderosa, oração, consagrada, na paz, e no amor, que as suas energias, de chute de li, sempre entre, em seu corpo, e transforme, sempre para mim, a todo tempo, esteja, sempre, ao nosso lado, ó poderosas, forças, de toda, a sua energia, na força, do fogo sagrado, do amor, do ar, da água, do vento, esteja agora, a trabalhar, para nós, o tempo todo, todas, as essências, dessa poderosa, energia, com o poder, máximo, esteja agora, junto de nós, sempre, e com toda, esta energia, seja movimentada, para que este encontro, seja agora, ó poderosas, forças, de São Cipriano, pois sabe, que lhe me pertence, nome da pessoa, amada, e sempre, vai me pertencer, poderosa, força, da amarração, amorosa, dentro, dessa poderosa, energia, e dentro, dos seus poderes, esteja agora, o meu amado, aqui perto, de mim, apaixonado, e doce, e manso, como um cordeirinho, ó poderosas, forças, do amor, poderosas, energias, poderosas, forças, assim, eu peço, dentro, dos seus poderes, para que dentro, dessa poderosa, magia, se faça presente, esta poderosa, força, este encanto, maravilhoso, através, de todos, seus rituais, através, dos seus poderes, na magia, do amor, e da paz, me traga, agora, se rastejando, nesse momento, nome, da pessoa, amada, para que dentro, desse poder, eu prometo, sempre, mas, nas suas poderosas, forças, a divulgar, esta poderosa, oração, aos quatro cantos, dessa terra, eu sei, quanto mais, eu divulgar, esta poderosa, oração, com toda certeza, esta energia, este encanto, de amarração, amorosa, vai me trazer, em minhas mãos, hoje mesmo, através, dos seus poderes, através, dessa poderosa, magia, faça agora, com a sua permissão, e com o seu amor, oh, Injú, Tiringa, dentro do seu poder, e dentro das almas, o meu amado, vai estar aqui, me obedecendo, para sempre, nome, da pessoa, amada. Salve os seus poderes, salve a sua glória, e a força, da energia da terra, com as energias do poder, e na energia dos portais, está agora, amarrado, na energia do amor, sempre, para mim, diga o seu nome. E será para sempre, através das ondas do amor, e da paixão, e nas forças, a energia consagrada, de todo este ritual, e dessa poderosa conjuração, a energia, de São Cipriano, Dama da Noite, e Xutiliri, vai ser meu para sempre, porque eu confio em vós, eu tenho fé e creio, em suas energias, e sei, que nesse momento, todos, estão agora, a manipular, esta energia, desse trabalho, através, dessa poderosa, corrente de oração, perigosa, e sei, que vai vir, agora, nesse exato momento, se rastejando, só para mim, o meu amado, nome da pessoa amada. Poderosas forças do amor, poderosas forças, das suas energias, faça agora, esse momento, nessa força, e nesse poder, sobre, esta energia, da natureza, das forças, este milagre, que já está acontecendo, em minha vida, através, dessa poderosa energia, de Xutiliri, e Dama da Noite, e São Cipriano, eu agradeço, as suas forças, os seus poderes, as suas energias, a sua poderosa bondade, da sua paz, e do seu amor, ó poderosa, e consagrada energia, ó poderosa, força da fé, aonde eu creio, em seus poderes, e sei, que nesse momento, os portais, já estão abertos, na energia do amor, e da paz, para que está agora, dentro desse domínio, está dominando, neste momento, o meu amado, por inteiro, e lhe vem, sempre, agora, tão manso, e tão dócil, salve as forças, dos seus poderes, para que lhe venha, agora, neste momento, igual, um cachorrinho, bem manso, e obediente, vem agora, neste exato momento, o meu amado, nome da pessoa, amada, e com toda certeza, ele vai entrar, na minha porta, da minha casa, com muito amor, louco de amor, e muito desejo, e tesão, só para mim, ó poderosas forças, da dama da noite, São Cipriano, e Xuxiriri, que essa energia, já está agora, a brilhar, com todos, com os seus poderes, ó poderosa força, as energias, dos espíritos, a energia das almas, eu agradeço, a todos vocês, por estar agora, a trabalhar, nessa energia do amor, que assim seja, assim serás, assim é de ser, dentro dos seus rituais, e dentro dessa poderosa magia, assim se faça, que assim seja, amém. Pegue duas maçãs, parta as duas maçãs, pelo meio, pegue um papel, branco, escreva o nome do seu amor, três vezes, e ponha, em cima da maçã, que está partida, pegue outro papel, escreva, o nome do seu amor, por sete vezes, ponha, por cima da outra maçã, que está partida, jogue açúcar, sobre os novos, pegue a outra metade, cubra, e pegue uma fita, vermelha, enrole sobre a maçã, e dê sete nós, a outra maçã, você pegue um lenço vermelho, e amare, e assenta uma vela vermelha, que faça os seus pedidos, salve a força, a energia do amor, que assim seja, para todo o sempre, amém. que se fdam em seMANe cries, sepa que disse, eu temos uma bíblia, que é uma bíblia, que também não adoro, ajuda, porque sempre tem como um dentista me, porque é umaita me e uma coisa que사, que já conhece, um, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto